De acordo com a delegada Franciela Alberton, responsável pela investigação, uma adolescente de 16 anos procurou a delegacia da mulher para fazer a denúncia. Foi instaurado inquérito policial para apurar dois crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um deles quer fotografar crianças e adolescentes em cena pornográfica e o outro quer manter o material armazenado. Esse indivíduo que foi indicado como autor desses fatos, ele angariou a nossa vítima através de redes sociais, com a promessa de torná-la modelo, levou-o até um local que, segundo ele, seria o estúdio, mas que ontem, durante as buscas, foi verificado que não havia nenhum elemento para confirmar esse fato. Se tratava de um apartamento pequeno, sem qualquer tipo de estrutura, para estúdio fotográfico. E lá, ele inicialmente tirava fotos com roupa, com a vítima menor vestida, depois, sob a alegação de que o lojista para quem ele encaminhava esse material, para a contratação da modelo, exigia fotos nuas. E então a vítima tirava roupa e ele tirava fotos com a adolescente assim. Durante a sessão fotográfica, ele também passou óleo corporal no corpo da vítima nua, alegando que era procedimento padrão. Durante as buscas, a polícia localizou quatro vidros vazios de óleo corporal no lixeiro do suposto estúdio. O que indica que, além da nossa vítima, que já fez a denúncia, há outras pessoas que também foram fotografadas neste local e que passaram pelo mesmo procedimento, de ter o seu corpo besuntado por óleo. Esse óleo, ele mesmo passava na fotografada e todo esse procedimento foi feito sem a presença ou autorização da representante legal da menor, o que é extremamente proibido por lei. A delegada informou ainda que até o momento não é possível afirmar que se trata de pedofilia. É preciso concluir a investigação. Apenas uma adolescente procurou a polícia. É preciso que outras vítimas denunciem. O fotógrafo, que mora no bairro Veneza, em Pato Branco, levava as menores para fotografar no estranho estúdio num prédio no bairro Parque do Som. Ele tentou ocultar provas. Os cartões de memória das máquinas fotográficas que ele usava para tirar as fotos estavam ocultadas. Ele tentou esconder isso da polícia. Não podemos acessar esse material, que foi recolhido pelos peritos que acompanharam as buscas para preservar a integridade da prova. E aguardaremos o resultado da análise desses dados para tentar identificar essas pessoas. Durante as buscas também foram coletados outros documentos que podem nos levar até outras vítimas. É o serviço que a polícia vai estar fazendo agora. Hoje à tarde o investigado vai ser ouvido. Ontem, durante as buscas, ele acabou passando algumas informações ali, voluntariamente, espontaneamente, que realmente nos comprovam que ele realizou outros ensaios fotográficos nesse local e com menores de idade. A polícia quer saber também qual era o destino de todo este material produzido pelo fotógrafo, que está em Pato Branco há apenas dois anos. Essa também é uma das etapas da investigação. A princípio, ele afirmava para a vítima que esse material seria encaminhado para lojistas para que ela fosse contratada como modelo. Porém, conforme ele mesmo informou ontem, durante as buscas, ele nunca encaminhou esse material para lojista algum, alegando que não conseguiu achar ninguém interessado. O que a polícia vai investigar agora é o que ele fazia com esse material. Se realmente ele apenas fotografou e armazenou esse material pornográfico, infanto-juvenil, ou se ele deu alguma destinação também criminosa e, nesse caso, tentar identificar quem foi que adquiriu esse material, porque essa pessoa também vai ter praticado um crime.